Novo Volkswagen T-Cross 2025, essa é a configuração Highline, nós vamos fazer uma avaliação completa desse modelo ao longo dessa semana e na próxima semana a gente deve trazer um vídeo completo de avaliação dinâmica e tal. Agora só uma apresentação inicial, então o T-Cross nessa configuração Highline em novembro de 2024 ele tem preço sugerido de R$ 180.690, esse modelo está com alguns opcionais como o pacote Dark que ele traz elementos em preto, essa pintura bicolor, lembrando que essa configuração Highline ela vem com teto solar, na linha 2025 ele recebeu uma atualização estética na dianteira os faróis agora são em full LED, novos para-choques, então o visual mais esportivo, mais clean na lateral rodas diferenciadas, essa configuração com o pacote Dark, ele traz elementos em preto então uma esportividade adicional, lembrando que a configuração Highline é a única com o motor 250 TSI a mesmo motor do Tauza, o mesmo motor do Polo GTS, então ele vem com a indicação aqui de se tratar da configuração 250 TSI, é um motor 1.4, 4 cilindros, turbo flex, com 150 cavalos acoplado a uma transmissão automática de 6 velocidades. O conjunto mecânico é muito bom, a gente vai mostrar aí ao longo do vídeo, depois o vídeo completo de avaliação de avaliação dinâmica, mas um carro muito interessante em termos estruturais, não teve alteração ele se mantém com 4,19m de comprimento e ele vem com um entre-eixos muito interessante de 2,65m que é a plataforma dele, ela deriva da plataforma do T-Cross, então tem um entre-eixos aí bem legal de 2,65m, vamos dar uma olhada no interior. Com isso você propicia um bom espaço interno, sobretudo para os passageiros traseiros você tem aí um porta-malas com 373 litros, mas ele pode ser ampliado para até 423, se você fizer um ajuste que a gente vai mostrar no vídeo completo, mas nessa linha 2025 o T-Cross teve um ganho muito significativo em termos de acabamento interno, vocês podem ver, ele traz uma nova central de informação e entretenimento compatível com Apple CarPlay Android Auto sem fio, ele traz essa nova central, ela é bem maior, o painel agora tem alguns elementos que trazem um requinte adicional por conta dessas costuras no painel, então o visual ficou bem interessante nessa versão Dark com aqui o teto solar e o acabamento interno em preto, então muito interessante, um aspecto bem mais requintado, endereçou algumas reclamações de alguns consumidores em relação ao acabamento interno, então a gente tem aí um painel digital, um volante revestido em couro e essa configuração ela traz o opcional também do alguns sistemas de assistência à condução como piloto automático adaptativo, frenagem autônoma de emergência que nós vamos mostrar o funcionamento também no nosso vídeo. O acabamento interno muito interessante, ele traz também esse descansa-braço que ele é configurável, você pode tanto em altura quanto em comprimento, então o revestimento dos bancos muito sofisticado também, nessa configuração ele não tem bancos elétricos, mas acho também dispensável, então o acabamento interno realmente ficou bem interessante, do novo T-Cross 2025, é o SUV mais vendido do mercado brasileiro. Aí vocês estão vendo o teto solar, que você pode abrir apenas essa persiana, então ela permite que você tenha a insolação sem ter, mas você pode abrir também ou fechar aí a persiana e pode abrir o teto solar, fazer a abertura do teto solar automático aqui, tá? E da mesma forma, esse teto solar, ele fica aberto com a persiana e você tem essa possibilidade de utilizar ele nessa configuração teto solar panorâmico, vamos fechá-lo aqui e vamos fechar também a persiana. Então é isso pessoal, essa é apenas uma apresentação inicial, bem rápida, do novo Volkswagen T-Cross Highline 2025, nessa versão com todos esses opcionais, que é o pacote Dark, a pintura bicolor, o sistema ADS, ele sai de R$ 180 mil na configuração básica, R$ 180 mil, R$ 690, para em torno de R$ 188 mil e R$ 500, Então é um preço que eu acho muito competitivo para o nível do carro, o nível da motorização, uma motorização muito moderna, é um carro muito agradável de ser conduzido. Então esse é o novo Volkswagen T-Cross Highline 2025, nós vamos trazer uma avaliação completa aí ao longo da próxima semana. Bom pessoal, então começando, só uma pequena avaliação dinâmica aqui, porque a gente vai fazer a conexão, a gente vai fazer a avaliação completa posteriormente, né, mas partida por botão aqui, né, a gente, ele reconhece aqui toda a... Então partida por botão, ele reconhece aqui toda o fato da chave estar presencial em você. Uma posição de dirigir perfeita do T-Cross, né, um SUV com uma posição bem alta. Bom, então o T-Cross nessa linha 2025, ele já vinha, né, na versão Highline com esse motor 250 PSI, a gente pode observar que é um motor realmente muito rápido, muito agradável de ser conduzido e muito harmonizado para esse carro. Então é um conjunto mecânico realmente muito agradável, né, por conta da maciez, é um motor turbo, mas extremamente progressivo na sua usabilidade, então ele vem também com direção com assistência elétrica, múltiplas possibilidades de você configurar a posição de dirigir, então tanto o banco do motorista quanto o volante, ele é ajustável tanto em altura quanto em profundidade, então ele permite que você configure aí a melhor posição de dirigir. Um carro muito silencioso, eu acho muito interessante que essa configuração, ele vem com o sistema ADAS, né, que é um sistema de assistência à condução que contempla recursos, o principal na minha opinião é o piloto automático adaptativo que você configura a velocidade que você quer. Então eu estou colocando aqui a velocidade de 80 km por hora, eu configuro a distância que eu quero do carro da frente, quero uma distância mínima ou máxima, quando você está por exemplo, em uma situação de chuva, é bom você colocar uma distância maior e o carro ele mantém a velocidade que está programada, mas se entrar algum carro na sua frente com uma velocidade menor, ele vai reduzir automaticamente, ao mesmo tempo ele faz frenagem autônoma de emergência, então isso evita aquelas batidas pequenas, sobretudo em cidade, tem câmera de ré, tem uma série de recursos, né, de assistência à condução, sensores de estacionamento dianteiros e traseiros. Aqui a gente vai olhar que a velocidade na via aqui é 80 km por hora, mas você tem uma parte aqui que é 60 km por hora. O carro da frente está freando, ele está diminuindo, inclusive é um BYD Dolphin Mini elétrico, né, e aí vocês podem ver que eu não fiz nada, o carro mesmo automaticamente já verificou que ocorreu essa redução de velocidade e ele reduz a velocidade automaticamente. Então é um recurso, a observar que o carro da frente já retoma a velocidade permitida na via que é de 80 km por hora, ele ainda não retomou, né, mas se a gente passar por uma pista que está livre, aí o carro automaticamente sozinho, ele já vai levar para essa nova velocidade, que é a velocidade possível de você circular nessa via. Então, bem interessante, o T-Cross muito agradável de ser conduzido, muito silencioso, dirigido às configurações 200 TSI, né, que é a Comfortline, sem esse facelift, agora com esse facelift nessa configuração Highline, que eu achei que a Volkswagen melhorou muito em função do acabamento interno totalmente em preto, né, que antes a Highline tinha um acabamento interno nas cores um pouco mais chamativas, né. Então, gostei muito. Então, aí depois a gente vai trazer um vídeo completo aqui, né, mas o T-Cross realmente não é à toa que ele é o SUV mais vendido do mercado nacional há muito tempo, tá, porque realmente ele tem qualidades, solidez estrutural, dá uma dinâmica muito boa, muito espaço interno. Ah, só um detalhe, tá, ele está conectado via smartphone sem fio. Bom, esse sistema de navegação, ele é do Android, tá, então ele está vindo do telefone que inclusive está fazendo a filmagem.